Olá, meu nome é Madame Carmen, pra quem não me conhece, tá? Me sigam, dê o like e tamo juntos, tá? Podem me fazer as perguntas que vocês quiserem, que eu vou estar sempre respondendo, eu respondo a todos. Mesmo que demore um pouquinho, porque são muitas pessoas. Vou falar hoje o significado sonhar com... Voando! 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 Gente, felicidade! Felicidade! Saiba viver! Saiba aproveitar os melhores momentos da sua vida. Gente, porque a vida é dura, a gente sabe, mas tem momentos felizes. Deixa a depressão de lado, deixa a tristeza de lado, deixa o rancor de lado, deixa os maus pensamentos de lado. Pense positivo, que tudo vai dar certo. O que passou, passou. Que vive de passado, é museu. Deixa o museu viver de passado, nós não. Nós somos seres humanos, nós temos que viver momentos, porque a vida é curta. Então sonhar voando, ô delícia, maravilhoso, gente. É isso, saber aproveitar os momentos bons da vida. Amo vocês!